Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Horais. Pessoal, tô em São Joaquim hoje, olha só. Temos aqui um cordeiro. Cordeiro assado, é isso? Cordeiro assado. Tudo bem? Como é que é seu nome? Juliano. Ô, seu Juliano, prazer. E o senhor? Também, hein? Juliano também. Juliano também? Sério? Mas todo mundo conhece como o Sete. É um apelido, sim, é carinhoso. Não tem problema, não. O Sete no Sete Movelhaço. É o Sete Movelhaço, isso mesmo. Coisa boa. E aqui é meu parceiro, o Juliano. Aqui também tá meu filho, também hoje, também, Samuel. Samuel, prazer. Começando a aprender os dons do pai também. E eu quero que ele siga essa linhagem, que eu tô com 40 anos fazendo isso hoje. 40 anos de assador. Assando carne. Coisa boa. E o gurido começando hoje. Olha bem, só ovelha, só ovelha não, cordeiro, né? Cordeiro. Ovelha é ovelha, cordeiro é cordeiro. Cordeiro é cordeiro. Vamos aqui mais perto, que eu quero que o senhor me fale um pouco dessa arte, porque não é só assar. Não é verdade. Ó, tá... Ó, pessoal, tá saindo os primeiros aqui, já. Coisa boa. Já estamos levando. Ó, é aí. Eu vou filmar lá, ó, pessoal. Conte pra nós um pouco... O que você... Ó, ovelha é... Antigamente, se carnava assim, uma ovelha. Uma ovelha era um animal de 3, 4 anos no parque. Hoje não. Hoje não se come mais ovelha. Hoje se come cordeiro. Cordeiro hoje é de 6 meses a 8 meses hoje. Aí você tem uma... Uma linhagem boa. Você tem uma costelinha assim, que não é gorda. Olha bem. Ossinho fininho. Não tem gordura. Somente carne de marmoreio. Você ganhava se ovelha velha... Que pegava aquele bicho gordo, grandão, duro... E hoje não. Hoje... Cordeiro é... É o toque hoje. É uma das carnes mais nobres que tem hoje. Nobre, nobre, nobre. Hoje sim. Hoje sim. Uma ovelha custa 10 reais o quilo. O cordeiro custa 30 reais o quilo. É toque. Muito bom. Tem uma coisa diferente aqui, que pela primeira vez eu tô vendo. O que é isso aqui, seu 7? O que é isso aqui, seu 7? Isso aqui hoje é o salame de ovelha. 100% ovelha. Pernil de ovelha. Sal. E tempero. Só ovelha. Nada mais. Eu comi. É uma delícia. Pernil de ovelha. Pernil de ovelha. Somente, ó. Só. Feito salame. É uma aguaria que tu não acha em lugar nenhum. Faz nada aqui. Olha só. Pois é, o senhor falou São Jaquim. Qual que é... Porque o ovinho, que é a ovelha, tem muito em São Jaquim, né? Bastante. E nós temos também hoje em São Jaquim também. Hoje o carro-chefe nosso hoje. Juliano, o que é que vai se preparar hoje? Em São Jaquim hoje, nós temos hoje o frescal de gado. Olha que coisa linda. O que é um frescal para o pessoal que não conhece? O frescal é uma carne salgada com dois dias de tempero, somente sal, maturada a temperatura ambiente e ele fica uma noite no sereno. Chama-se o frescal. É uma carne pronta, que você encontra hoje no frigorífico frigozã, pronta para você assar a carne. É só você pegar a carne. Esse não. Esse é muito grosso. Mas se você pegar uma carne assim, um pouquinho mais fina assim, 45 minutos hoje, você pega um frescal hoje, você coloca no espeto e está pronta. Prontinho de fogo. Uma pergunta. É parecido com o charque? Não é charque, né? Semelhante ao charque. Semelhante. O charque é muito salgado. O frescal não. O frescal ele tem um... Ele tem um ponto. É o ponto de sal normal. Beleza. Seria quase o mesmo charque, digamos assim. Que o charque é aquela carne maturada, bem forte no sal, você tem que dessalgar ela. O frescal já não. O frescal está pronto. Você pegou um pedaço de frescal assim, fino, 45 minutos assado, está prontinho. E você... Não erra. E se for conservar o frescal, é congelado no caso? Congelado, seis meses tranquilo. Ah, beleza. Antes disso, eu quero tirar a foto de vocês aqui. Pode ficar. Pode ficar aqui. Eu quero tirar... Aproveitar enquanto nós temos bastante carne aqui ainda. Bastante. E pode ficar aqui assim, por favor. Aqui. Esse é o nosso colega Juliano também. Aham, aí... Só nós temos que dar um espaço aqui para aparecer a carne, né? Não, não. Mas aparecer só eu, tá bom. Não. Então, o senhor faz há mais de 40 anos essa tradição do churrasco? Sim. Você é que nem parteira aqui na cidade? É, eu aprendi com o tio já, que já é falecido hoje. Chama-se Seu Viterbo. Ele é o pioneiro do frescal de Oroquim. Ele aprendeu a fazer o frescal por um descuido da natureza. Foi ele que inventou sem querer? Inventou sem querer. Como é que é o nome dele mesmo para não gravar? É o Viterbo. Viterbo. Ele já é falecido, irmão do meu pai. Ele tinha um evento num sábado com um número de pessoas. Incrível isso. E ele salgou a carne. E aquele número de pessoas não vieram todo mundo. No domingo ele tinha uma churrascaria. Como ele estava com aquele monte de carne salgada já, ele não podia jogar aquela carne fora. Um casal de São Paulo chegou assim e disse, não, Seu Viterbo, então o senhor tem uma carne que chama-se frescal. Por que frescal? Uma carne salgada um dia antes e ficou como frescal. Infelizmente o tio faleceu já, há um ano e pouquinho já. E ele não descobriu quem foi o casal que denominou como frescal. Isso na década de 70 isso. Olha só. Daí o frigorífico hoje, o Frigozã, eles têm hoje isso como frescal, uma tradição frescal. Eles, com a permissão do Seu Viterbo, inventaram o frescal deles, fizeram. O Seu Viterbo não tem nada com isso. Não ganha rótice nenhum dele. E hoje o São Joaquim é conhecido nacionalmente como frescal. São Joaquim. Hoje mundialmente pelo YouTube, aqui pelo JJ. Isso mesmo. Que coisa. E aconteceu assim, de um casal dizer assim, então o senhor tem uma carne de fresca, então um frescal. Tomar frente da coisa e fazer. E ficou como frescal. Frescal. Está ali hoje, é uma aguaria maravilhosa. Você pode ver, olha bem. Temos aqui, olha ali, um frescal de ovelha. Olha só, ovelha, cordeiro, digamos assim. Temos aqui, olha. Aqui é outro frescal. Um frescal de gado, de contra filé. De contra filé, o lombo. Lombo, lombo mesmo. Mais comum. Contra filé. Gente, é muito legal. Acho que eu vou tirar uma fatia. Muito bom. Então há 40 anos o senhor é o homem do churrasco. Eu faço isso. Eu estou com 2 anos de idade hoje. Aprendi a trabalhar com carne com ele hoje. Devo a... A nobreza de trabalhar com carne, eu devo a ele. Ele morava do lado da minha casa, com a churrascaria. Ele perguntou, filho, você quer aprender a trabalhar com carne? Quero. Estou aí hoje. Faça aí hoje. Qual que é o segredo? Não é só pegar e espetar uma carne, colocar um sal. Não é só isso, né? Paixão. Ah... Paixão pelaquilo que faz. Fazer para o gostar de fazer. Assim você faz aquilo que você faz hoje, que é o teu canal hoje, que você gosta de fazer isso. Porque senão você não estaria aqui hoje. Você estaria em casa hoje, dormindo, bebendo. Não, mas você gosta de fazer aquilo. Você estaria aqui hoje. É. Assim que eu vou falar assim, eu estou aqui hoje porque gosto de fazer isso. Pode ser. Aprenda a gostar que faz. É maravilhoso. Muito bem. Muito obrigado. Eu agradeço o senhor aí. Obrigado com você também. Está conhecendo o canal e está participando muito bem. Obrigado. E esse homem aqui que está fugindo com o espeto, quem que é? Esse é um... Diz que ele é famoso aqui em São Joaquim. É uma tradição. Ah, eu tradi. Isso aqui é uma carne de ovelha. Produtor de ovelha. Vai com o tel... De ovelha não, de cordeiro. Que é aquele que nunca comeu ovelha. Se comer uma ovelha velha, não quer mais saber de comer ovelha. Agora uma carninha de cordeiro desmancha. É uma delícia. E eu sou criador de ovelha há 30 anos. Eu sei fazer as coisas. Olha só. É. E como é que o senhor chegou na criação... Como é que é o nome do senhor, Sartin? Edgar Vieira. Senhor Edgar. Como é que o senhor chegou na criação de ovelha, senhor Edgar? Eu tinha pouca terra. Para botar um gado grande, tinha que botar 10, 15 cabeças. A pouca terra que eu tinha, eu tinha 180 ovelhas. Olha aí, amém. Quer dizer, o lucro era maior, era isso, né? Mas o problema da ovelha é que tu tem que estar em cima dela o tempo todo. Ela não é como o boi, ela tem que ser acompanhada diariamente, né? Diariamente. Mas qualquer criança lida com o ovelha. Não tem esse negócio de boi investir, né? Machucar as pessoas. Aonde que é a propriedade do senhor? Aonde que é a propriedade do senhor? Aqui nas pedras altas, na saída por dias praias. Ah, legal. Eu vou agendar ali, pegar seu telefone depois pra nós fazer uma visita. Mostrar as ovelhas lá no sítio. Conhece o Guilherme? Cordeiro. Conheço. Estava aqui? Aham. Meu filho. Ah, seu filho. Médico veterinário. Ah, muito bom. Nós dois aqui criamos as ovelhas. Vamos lá pra fazer uma divulgação e pra mostrar, pra valorizar o senhor lá na propriedade. E eu faço lá um fogo de chão no galpão, galpão todo aberto, um fogo de chão bem no meio, e assamos alguma coisa lá e fazemos. Mas, homem do céu. De repente vai... Mas, com certeza, com certeza. Me dá um pedaço da sua ovelha que eu quero experimentar, isso aqui. Pra não mostrar pro pessoal que o senhor falou que o cordeiro, ele é... Pode só uma lasquinha pra mim comer agora. O senhor falou que o cordeiro, ele é diferente, né? É diferente, é uma carne mais... Mais... Não tem tanta gordura, sabe? Uhum. É uma carne mais saborosa. Uhum. E a ovelha velha é a carne mais saudável. Uhum. Sabe? Ó, gente. Aqui, ó. É ovelha? Eu adoro... O petinho e ovelha lá estão pedindo... Corteiro! 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 Olha só, gente. Tudo come e é pequenininho. Não, senhor. Eu vou dizer uma coisa. De mancha na boca. Uhum. É um sabor, né? Gente... Ela é... Na verdade, hoje ela é considerada uma carne enorme. Muito enorme. O cordeiro, né? Agora tá tendo mais saída. Antes, nós tivemos que brigar muito pra botar a carne... Pra inserir a carne de cordeiro na comida do brasileiro. Uhum. Hoje não. Hoje a procura tá enorme. Hoje o turista vem pra São Joaquim, porque São Joaquim é muito famoso, né? Aí tem os vinhos de São Joaquim. O pessoal fala que combina muito bem com o vinho, né? Deixa eu ver. Aqui em São Joaquim, aonde que as pessoas comem... Aonde que tem a carne de cordeiro pras pessoas comerem? As pessoas que vêm de fora? Tinha antes ali o restaurante, a churrascaria estilista. Uhum. Mas hoje eles tão parando. Ah, eles tão parando. Já não... Agora é só uma comida na mesa com o vinho. Ah, la carte. Mas lá tem cordeiro. Não tem mais o churrasco corrido. Ah, entendi. Daí, pra comer uma carne de cordeiro, eu tava conhecendo alguém de nós aqui. Hum. Não passa lá, não. Nossa casa em cima. Beleza. Pessoal, você sabe aí algum lugar que serve carne de cordeiro em São Joaquim? Avise nós. Vamos comer mais um pouco aqui, porque... Pelo amor de Deus, gente. É muito gostoso. Vou te ver de onde. Isso aqui é... Só um pouquinho. Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Como é que é seu nome? Meu nome é Felipe, mas todo mundo me chama de Pitch. O que é que tá acontecendo aqui em São Joaquim hoje, Felipe? Eu sou o presidente da Associação Comercial e aqui a gente tem um núcleo de ovinocultores. E essa é a sétima edição do Ovelhaço da Serra, que é um evento voltado pra estímulo da ovinocultura aqui na nossa região. Parabéns pra você, parabéns pros produtores. Isso é muito importante, essa valorização. E conte com o canal JJ88 pra divulgar, pra apresentar o que vocês têm aí, porque realmente é uma... Isso que vocês fazem aqui em São Joaquim é diferente, não é? Sim, com certeza. Acho que a serra em si, ela tem um diferencial, não só pelo seu povo, mas sim pelos produtos que a gente oferta aqui. Então, a gente é líder em alguns produtos, como a maçã, né? É a principal economia aqui da região. E em segundo lugar a gente tem a pecuária, que é de grande valor também. Felipe, como é que nasceu o Ovelhaço? Ó, pessoal, esse aqui é o sétimo Ovelhaço, arroba Ovelhaço, hashtag Ovelhaço da Serra, você encontra nas redes sociais. Tudo isso aqui é parceiro, tem algumas amostras aqui, ó. Eu vou caminhar aqui, vou mostrar pra vocês. O Ovelhaço surgiu como um evento festivo, que é o do Alberto Bach, aquele que eu falei ali na abertura. E é um produtor, é um produtor de vinho, ele tem uma vinícola chamada da Zanella Bach, e ele fazia um evento festivo do aniversário dele todo ano e servia carne de cordeiro. E por dois anos ele realizou isso, e por alguns motivos financeiros, ele não quis mais realizar, porque achava que tinha um custo muito grande. A associação entrou com o viés de transformar não somente num evento festivo, mas sim um evento de empreendedorismo, pra agregar valor e também incentivar novos criadores. Fale um pouquinho da programação, o que vocês fazem no Ovelhaço, o que acontece? É dois dias, né? É, a gente, a partir da sexta edição, a gente sugeriu dois dias, né? Que é onde, em alguns dias, a gente tem a parte de exposições aqui de animais e tal, né? A gente tem rodadas de negócios onde os produtores sentam, junto com fornecedores, junto com agregadores de valor, né, da ovinocultura, pra se discutir. Por exemplo, teve anos que a gente discutiu a questão da gastronomia. Ah, se tu for num restaurante hoje... Em São Joaquim? E, às vezes, em São Joaquim ou fora, tu encontra dois ou três tipos de cortes, né, de cordeiro. Mas, aqui, a gente discutiu se criar um evento gastronômico onde incentive aqueles cortes que não são comerciais, né, pra incentivar, realmente, a questão da ovinocultura e agregar valor nesses produtos. É, difundir pras pessoas, conhecer mais, né, o consumidor, né? Incentivar produtores, novos produtores, consumidores, né, porque a gente vivia uma realidade antigamente, que só batia animais mais velhos, né, e daí, animais mais velhos, tu tem um problema, porque tu gera aquele... aquela... um desconforto na hora que tu vai apreciar a carne, que ela te dá um sebo no céu da boca, aquele sal, né, com um bom serrano, eu não posso dizer isso, né. E a carne de cordeiro, não sei se já almoçou aí, já apreciou a carne de cordeiro, pode ver que é super saborosa, uma carne cheia de sabores, assim, que são cultivados aqui nos campos de cima das erras. Quais que são os números desse rebanho de vocês aqui, produtores e tal? É, a gente tem... são pequenos produtores, né, porque a gente não tem uma exigência tão grande e a gente também não tem cabanhas, assim. A nossa exigência é que seja o produtor, que pode criar um número mínimo de animais e entre pro núcleo. Entre pra tu criar estímulo, trocar experiência junto com esses produtores e que possa agregar no teu negócio daqui pra frente. Quantos produtores é? A gente conta com 22 produtores aqui dentro do núcleo, né, e um total aí de, eu acho que cerca de 6 mil animais, acho que dá. É bastante, é bastante, é bastante. Pois é, uma grande dúvida, eu ando por aí no sítio, a grande dúvida é que as pessoas têm a comercialização, né? Como é que tá a comercialização do cordeiro, da ovelha? A gente tem uma demanda gigante em cima da carne de cordeiro. O problema é a questão da produção, tem demanda, mas não tem produção. A gente necessita mais, né? Porque a gente, aqui na região da Serra, a gente só consegue abater uma vez por ano. E só numa época do ano, né? Onde o cordeiro tá preparado pra isso. E... Isso é um gargalo. Isso é um gargalo. É um gargalo bem grande aí em cima disso, né? Mas através de novos incentivos, novos produtores, a gente tá conseguindo aumentar isso. Pode ver que ontem na rodada de negócio a gente teve parceiros do painel aqui que estão com lucro, estão escrevendo aqui também. Muito bom. Vamos mostrar um pouquinho aqui o que você tem aqui de animais. A gente tem diversas raças aí, como o Ile de France. O que é um Ile de France? Esse? O Ile de France, isso é um Ile de France. Tem umas características, cara, branca, pelo reduzido. Esse aqui? Esse aqui é um texo. Texo. Como a gente chama, né? Esse aqui é um macho que eu tava vendo. É um macho. Então, tem diversos carneiros também na venda aqui, tá? Entendi. Olha só, gente, ó. Humpshire Down. Humpshire, é. Esse é o famoso Cara Negra, né? Muito produtor de carne. Pra esse tipo de negócio é super importante. A gente não tem muita característica na produção. Esse aqui é um cordeiro que nós estamos falando, né? Esse aqui é um cordeiro, é. Esse aqui tem quantos meses, aproximadamente? Eu acho que nem em torno de dois meses, né? O senhor falou do leite da ovelha. Já mostrei no canal. Tá. Já mostrei queijo de ovelha. Aonde que tu... É... O que mais... É... Descendo. Primeiro que desce. Alto Vale. Alto Vale? É, depois de Bom Retiro. Vizinho de Bom Retiro. Alfredo Wagner? Não. É... No Alto Vale, seria... Antes de Tuporanga? Tá ali... Petrolândia. 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 Queijo de ovelha, eu mostrei. Legal. É um produto bem agregado. Esse ano a gente convidou o Quintal de Catarina, que eu acho que tem um incentivo e um estudo, ele tem uma questão assim que ele valoriza muitos produtos através de defumação, através do iogurte dele lá de ovelha, é excelente assim, tá? Mistura com as frutas vermelhas aqui da série, então... Aqui em São Joaquim não tem queijo ainda, produtor? Não, a gente não tem característica de produção de leite. Pelo fato de isso é muito frio, então tem uma dificuldade um pouco maior disso. É, aqui em São Joaquim é frio mesmo. Mas, é... Nada que possa estimular e ter criadores aqui. Ter, com certeza. A dificuldade um pouco maior, mas pode se criar também. Show de bola. Qual que é uma palavra que você deixa pras pessoas, uma palavra boa? Queria deixar um abraço, eu sou um amante do empreendedorismo, do associativismo. É, gostei muito da contribuição de vocês aqui, gostei muito de falar nesse canal aqui. E que, acho que a vida é feita de negócios, de negócios equilibrados. E eu acho que a gente tem muita oportunidade, tem que se aproveitar isso da melhor forma. Tá bom, obrigado, viu, agradeço você. Obrigado também. Valeu, abraço. Um abraço também. Então, pessoal, seguimos aqui em São Joaquim, no Parque da Maçã. Olha só, pessoal. E aqui... Gente, olha só. Esse aqui é ovelha também. É, cordeiro também. Cordeiro, pernil, né? Isso aqui é um pernilzinho, né? Parte do garrão do pernil. Gente, aqui, ó. É linguiça de ovelha. Essa linguiça de ovelha. Coisa mais linda. Eu não vou comer porque eu já comi muita carne. Gente, você olha que coisa mais linda. Olha só, pessoal. Pessoal, eu vou dar um giro aqui pra mostrar pra vocês. Tem uns músicos ali se preparando pra tocar ali. Eu vou gravar um pouquinho eles. Mas agora, eu vou dar uma passada aqui nos animais. Tem uma feira de artesanato acontecendo ali, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos juntos. Olha lá, pessoal. Olha aqui, ó, gente. Ó, ovelha. Aqui é o Will de France. Ó, gente. Aqui é o... Esse animal aqui é capa de revista. Olha só, gente, ó. Ó, Will de France. Vamos passando aqui. E... Olha aqui, ó, gente, ó. Aqui é umas ovelhas. Essa ovelha aqui foi toscada, gente, ó. Gente, ovelha é o animal mais carinhoso que pode existir. É uma unanimidade a carne. Uma unanimidade entre as mulheres. As crianças, elas adoram. Aqui, ó. Aqui é um macho também. Tá descansando. Aqui tem outro. Fazenda Espinilho. Urubsi. Devil. Hipshard Down. Bom, pessoal, chama nós aí pra... Pra fazer reportagem de ovinho na propriedade, tá? Olha só, gente, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. 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 Aqui também. Ó, gente. Ele fala em cordeira. É um animal assim, ó. P.O. de 4 meses. Eu acho que pra bater é 6. Então é um pouco mais. Tá bom, pessoal? Vamos junto aqui que eu quero mostrar um pouco do mel aqui. Mel de canudo e pito é considerado o melhor mel do mundo. Olha só, pessoal. Aqui tá o mel. Mel de canudo e pito. Mel no favo. A gente vai gravar uma reportagem lá na propriedade deles no meio de janeiro, tá? Um abraço pra essa rapaziada boa aqui. Inclusive, o menino aqui foi meu aluno lá no colégio agrícola. Gente, esse aqui é o mel do canudo e pito que a gente vai filmar tirando. Que é considerado o melhor mel do mundo. Apiário São Joaquim. Aí é Flor da Serra. Tá, gente? Procura na rede social o contato deles aí, tá? Arroba. Arroba Flor da Serra, tá bom? Apiário Flor da Serra. Aqui é o Pólin, gente. Olha só. Lindo, gente. Lindo mesmo. Aqui provavelmente é Melato de Bracatinga. O Breno. Aqui é o Breno que foi meu aluno, ó. Um abraço. Ó, pessoal. Vamos junto aqui. Vamos saindo daqui. Deixa eu ver o que o pessoal tem aqui. Ô, tudo bem? Posso mostrar os produtos aqui? Ah, então tá bom. Ó, tem até um queijo aqui, ó. Olha só, gente. Vai passar lá no canal JJ88, tá bom? Olha, gente. Olha que bonito isso aqui, ó. Ó, gente. Aqui tem uns produtos, ó. Uma gila. Anice. Um abraço pra anice, ó. Doce, firme. Tem cachaça. Tem mel, tem ovo. Gente, é muito legal. Olha só, pessoal. Muito importante esse artesanato aqui, ó. Beleza, pessoal. Vamos junto. Ó, pessoal. Seu Gazinho tava falando que ele foi um dos pioneiros a criar a ovelha aqui em São Joaquim, né? Eu, o Thelmo Palma e o Emílio Oliveira. Agora três criadores. Agora tem um. Mais de cem? Mais de cem. Mais de cem. Beleza. E nós que conhecemos essas ovelhas pra eles começarem a criação deles. Qual a raça que o senhor cria hoje? Will de France. Ela é só pra carne ou é pra lã também? Carne e lã. E lã. Dupla petidão. Eu tiro o cordeiro ali. A média do cordeiro com cinco meses é vinte e seis quilos. Eu tiro o cordeiro com cinco meses lá na minha criação com cinquenta quilos. Cinquenta quilos. Fizemos mais pra tarde, o que quente. Sim, sim. O que que você tá lidando aqui? O frescal, né? Ah, o frescal, ó. Que pedaço que é da carne? Colchão mole. Colchão mole. Olha só. Vai pro espeto esse aí. Vai pro espeto o fogo, já. Olha aí. E fala nisso, cadê minha faca? Deixa eu ir. Essa aí nós vamos levar pra cá. Tá. Oi, eu vou mostrar o pessoal. Daqui a pouco eu volto, hein. Beleza? Valeu. Olha o pessoal. Olha só. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui o que que é? É cordeiro. Cordeiro. Cordeiro, né? Olha o lombo do cordeiro aí, ó. O lombo do cordeiro. Que corte, viu? Esse aí é top. Esse é top. É o top do espaco. O cordeiro, ele tem que ser bem passado? Como é que funciona? Quanto mais ou mais passado, melhor passado, melhor ainda. Ah, mas vai do gosto, né? Vai do gosto. Vai do gosto. Só aí cada um tem o seu gosto. Aqui, ó. Uns mais passadinhos, outros menos passados. Mas ele mais ao ponto, fica melhor. O pessoal que tá assistindo nós entender, é mais macio que uma linguiçinha. Não é, David? Mais macio que uma linguiçinha. Olha o cordeiro, é isso aí. Como é que é o seu nome? Vicente. Tudo certo, né? Tudo certo. Esse aqui é o velho, né? É. Opa! Ah, esse é o nome do Júlio. É meu mesmo. Tudo bem. Valeu, um abraço. Obrigado pela presença aí. Valeu. Esse aqui, o que é que você tá servindo? Esse aqui é gato. E nós temos um gadinho pras mulheres, de repente não gostam de comer. Nós temos um gadinho também. Assim? Não. Esse aqui é o frescal, né? Esse é o frescal. Olha só, show de volta. Muito bom. Eu vou dar uma filmada aí. Pois eu volto aí. Olha só, pessoal. Opa! Tudo bem? Tudo bem? Anselmo. Anselmo. E aí? Essa é a realização do evento. Quem é que tá organizando? É, a gente falar com o Fico. Beleza, daqui a pouco eu já falo com ele. Já falo. Já conhece? Não, não conheço. Mas eu... Mande... Tá. Olha só, pessoal. Opa! Tudo bem? Olha aqui, ó, pessoal. Tô mostrando o pessoal aqui. Servindo o cordeiro. Olha só aí. Pessoal, aqui nós estamos no Parque da Maçã, em São Jaquim. Olha só aí. E ali o pessoal servindo. Esse encontro no Parque Nacional da Maçã, nesse sétimo ovelhaço da Serra, sejam todos muito bem-vindos a quem já almoçou o nosso cordial boa tarde, a vocês que aqui estão presentes. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Sem vocês, esse evento não teria essa grandiosidade. Esse ovelhaço que já está na sua sétima edição. Vida longa ao ovelhaço, aos amigos, ao Vila Cultura, que possam ter muito mais vezes esse baita evento. E agora é pra vocês, é escutarem, é gostarem dessa boa música. Apresento a vocês, Rafael Huerta. Sou milagreiro, cantador, compositor das regressas, dos caminhos e do mundo. E vindo de as mudanças que me fizeram, Senhor Amador. Sou milagreiro, cantador de experiência, da união, do poema, da função, do surro, da vida, do tempo. Me largo milongas ao vento, como aquele vento no chão. Além do horizonte, contém a negrina Onde as ânsias negridas do meu peito verão Como um grande amado, perdido do avesso Uma manhã desconheço, de agora é visto E se penso, não esqueço que logo existo E se penso, não esqueço que logo existo Eu penso, por isso aqui, nos dias que o frio Onde elas são caserinhos, dos lados daqui Eu sou de domicílio, criado na deada Não tenho parada, me meto por aí Não sou de exibir, sou feliz em mais nada Não sou de exibir, sou feliz em mais nada Eu penso, horizonte, dos braços abertos De quem me quer por perto Mas sempre deixo-me com a condição de voltar Porque o melhor de partir Porque o melhor de partir É poder retornar Me despeço, horizonte, interminar a montanha Cada milha da ganha, de novo motivo pra sonhar E o arco, meu peito, do mar Que nem tinha partido em mim Uma história não chega ao fim Enquanto existir alguém pra copar Uma história não chega ao fim Enquanto existir alguém pra copar Obrigado, muito boa tarde a todos Sempre um prazer muito bem Estar aqui em São Joaquim Cidade que tem minhas raízes aqui Meus avanços daqui E vejo aqui grandes amigos, familiares O pessoal do Isoza Estão por aí também E, bueno Agradecer mais uma vez aí Ao Léo Ao Bid O pessoal Todo o pessoal aí da organização do Ovelhaço Pra nos trazer aqui novamente Fico muito feliz e honrado Por esse convite Por fazer parte dessa festa Tão grande Que fomenta aí a nossa cultura Da Santa Catarinense Música Então grande A CIDADE NO BRASIL 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 São Joaquim, quero agradecer vocês aí pela recepção, que Deus abençoe você que tá assistindo nós, deixa o like nesse vídeo, compartilhe inscreva no canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo assim, um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo nosso do Sítio da Roça, só clicar e assistir pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima gente, aqui ó, é Parque da Maçã em São Joaquim, Santa Catarina tá bom gente, um grande abraço, valeu